A CIDADE NO BRASIL E aí parceiro, vai cortar direção a Sumaré, vai cortar pra Terezó, vai cair que burro Pode pegar lá que vai pegar esse balão E aí não Não acredito não, não acredito não Falei que o don do balão falou nada, mas tá bom Bota a camisa da turma 17 e vamos embora, tamo junto aí É, tem certeza Um abraço Vai mais Vai 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 mais O que que tem nessa bucha aí? Um pouquinho mais Gordura hidrogenada e parafina E um pouquinho só de seco só Já viu minha galera, olha onde vai esse balão hein Que segura minha gordura hidrogenada Mas que gordura é essa cara? Aquela que vende no mercado fazer bolo Aquela que vende um saquinho, aquele pauzinho Aqueles pedacinho de... Só um pouquinho mais Vende no mercado fazer bolo Vai Vai estudar você, bota o bucho de balão isso aí cara Pua Vai Vai Vende no mercado Vira tudo, vira tudo Aora que ela está dobrada no meio aí, né V freeze Esse é o final, povo Não, filho, não. Só virar ela, virar. Sim. Agora traz a ela. Aqui, serve de que a solução é uma carinha por lá. Para ficar bom, para ver o que gostei. O nosso assim é agora uma carinha. O que é que eu gostei de novo? O nosso tá um pouquinho da vida. Nada. Puta que fadil. Paulo. Jander, foi o vetado. O meio? Foi. Meio travessão que tá. Vetado, Jander. Tá sobrando o que aí? Meio. Meio. Tá no meio? Não, mano. Já era pra pé em cima. Pé em cima, né? Pé em cima, né? Enquanto. Tchau. 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 Abre o dólar aqui, ó, toma aí, ó, o durex que mudou, devagarinho, devagarinho, ó, vai devagar. Deixado aí na rua? Embaixo. Abre o dólar aqui. Abre o dólar aqui. Abre o dólar aqui. Roberto, o vento tá pra lá, ó. O vento tá pra lá, ó. Olha lá, fumar. Olha lá, fumar. Olha lá pra Niterói, pra lá. Olha lá pra baixo, fumar, bandeira. É, tem que dar pra baixo. Olha lá. Olha lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A FUMAÇA SAIU PRA LÁ E AGORA TÁ VOLTANDO PRA CÁ Música Se nem o que tá aguardando pra amanhã, não sei foder. É, vai entrar a frente fria hoje. O Paulo vai entrar hoje de tarde. Ontem parecia que entrar, entrou no Sudoeste ontem. Olha só, tem que alguém ajudando ele ali, olha. A caradia dele, olha. Faz alguma coisa, certo? É igual não quer porra aí, irmão. Fala aí, tia. Antônio, como é que é? Fala mais porra aí, irmão. Fala aí, fala. Já tá no meio, já. Tá no meio, já. Deixa ele subindo. Na disciplina... Fala aí, fala aí, irmão. Fala aí. Fala aí. Fala aí, sota. Vai, tá bom. Já tá no centro, já. Perfeito, tá mal. Roberto, tem que pegar essa filmagem contigo que eu só filmei balão, balão saindo, bandeira eu dei prioridade pras fotos. Paulo, não vira, Paulo, todo taqueado de São Pedro. Tu consegue filmar daquilo ali? Possível, eu ouvi o pessoal de São Paulo mesmo. Teve um também com o nome de um garoto que era do Nemo, o tema. Ah, sei qual é, sei. Balão bonito também. E aquele do Curtiço. Eu sou você, só não dá relação. Onde tem um rio. Caralho, rapaziada. Vasco, Vasco. Caralho, velho. Olha lá, mano. Ah, pra você que era Vasco, porra. Ai, gostei de Itaguan. Ai, foda-me. Tem que ser Vasco. Porra, tem que ser um Cachorro, porra. Olha o tamanho do Capresto, cara. Um 13, um 12, uma. Um 13, um 12, da TVU. Um 15, um 18, um 7, da São Pedro. Estamos juntos, valeu. Obrigado. Bom dia. Fala aí, Alberto. Tudo bom? Ficou o canto telefônico. É, pô. Não, tá certo. Acabai, acabai. Deu o lacrezinho. Nossa senhora de boa. Linda, 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 linda. Deixa eu ver aqui como é que o Antônio quer. Antônio, o que é que bote? A frente pra cá ou a frente pra lá? Diz que a gente vai lá ver. A frente pra lá. Pra lá? Não. Marquinhos, pega lá então. Era o primeiro casal da nova geração, era Duda e Marquinhos. E agora? O marido e o Marquinhos. Entrou mais um casal agora. Entrou mais um casal. Roberto e o Antônio. Roberto, o marido e o Antônio. A parte fraca é uma parte forte, que pra aguentar o negócio tem que ser forte. Não sei o que que é isso, não sei o que que é isso. Marquinhos. Mirim aí, rapaz, sentindo firmeza no rapaz aqui. Olha a marca de roupa. Tô de blusa. Tá começando a filmar? Quando quiser saber o quanto... Eu deixei sempre. Tem que falar. Se teu tio não tem capacidade de dentro, você não vai avacalhar. Tu acha que eu vou avacalhar pra mim? Pra porra do teu tio. Eu vou avacalhar pra mim. Rapazinha. Então, tá tudo molhado? Quero saber o seguinte. O cara que usa um boné rosa, não tem nenhuma tranquilidade? Tá bom, não? Não, não. Não é de nada. Não é de nada. Não é da praça. Vai. Não tem muita equipe ilumina. Vai. Vou ver lá. Vai. Tem muita equipe. Tem muita equipe quando não táse... Tem um careca de pádio que já está no alto, aqui é um 12 e um 13. Aí todo mundo vai retirar e tomar balão por dentro, filma ele por dentro. Baixa, baixa. Vai segurando embaixo. Embaixa, tá pequeno embaixo. Em cima aqui, ó. Ah, já foi. Beleza. Até aí! Aí vai, aí vai, aí vai... . 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 É a renda do prédio É a renda do prédio Deixa que eu falo Deixa que eu falo A renda do prédio queimou todinho Aí tá vindo ali Eu vou levantar aí um pouquinho Pera aí, deixa a breita Pra mim, quando eu for a renda do prédio Aqui na minha mão Na minha mão esquerda tá frouxo E na minha mão direita Vai O corno que pintou com tudo Me isolou O outro corno O outro corno fez sem borboleta O corno fazendo merda Esse é o trabalho de cor Invertinho, bota um pouquinho dentro Bota um pouquinho dentro Parece o Carmania falando Há um pouquinho dentro Para bater Dela Antes de agir Por ele aí, bota Por ele aí,ly Parquei, ó! Parquei! De uma rota da mandola! Onde você fez o homem, galera? Cais assim, de ninguém revissa a manhã. Tá com as fotos que linda. Linda, linda! Parquei, ó! Parquei para você! É uma barra, minha filha! Muito obrigado! E até a guerra! Veja! 2A 3A 4A 4A 5A 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 6A 9A Mas será que eles fomos lá no restaurador? Vai. Patrô, você manda, patrô. Um minuto. Entendi. Fumei vários minutos aqui. Não aguento, passa um minuto lá. Tá bom, patrô. Tá bom, então. Valeu. Tá sendo o segundo agora que saiu o primeiro, ele vai sendo o segundo agora. Um abraço. Valeu, meu filho. Vai ficar pra ver se aí? Pô, pô. Vou embora pra não dar um nada aqui. Vai, pô. Vagreirão, trava. Tá frouxa, minha. Também a pressão que saiu, pô. É a vada aqui, ó. Só num pãozinho de bucha, cara, lá. Olha só, cara. Seis horas, dá conta aí. Jinho, vai você pra trás. Anda pra trás. Tá bom, mano. Tá saindo legal, cara. Tá bom, Jinho. Aí. Alivia agora os dois. Alivia você agora. Alivia, Wagner. Wagner, você... Wagner, você é pra lá. Olha aqui, atrás da senhora aí, ó. Olha aqui aí. A gente vai mandar de primeiro. É, você só mandou o Antônio mandar o carro pra fazer o pastinho de carne? Ficou mais gordo, não ficou mais não? Olha... Quer ver o que? Não falta choque? Ficou mais? Beleza então. Gio, leva um pouquinho só para... Só trava um pouquinho para o seu lado. Pô, cadê o fuguetão? Pô... Subiu de Irajá o balão. Tem um treze e vem de Irajá. Com a gente é herói, não sei não. Aqui de Irajá subiu. Ficou com aquela porta lá. Valeu. Hein? Não, não, não. Tá pra uma... Beber, sabe? Saber se eu vou procurar por essa porra do caralho. Não. Dinheiro, cara. Vai, cara. Onde ele vem lá? Tô duro! Tô duro! Tô duro! Porra, perdiou bagulho, mano? Vagner, alivier! Porra! Maravilha, hein? . 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 A Câmara da Câmara Devagar Devagar Fui embora.